Contos a Fogueira apresenta Na Minha Época de Fábio Cardoso Como assim? Você não tem do que reclamar, garoto? Sabe, quando eu era mais moço, não tinha todas essas regalias que você tem? Disse sentado no banco da praça. Ah, sei lá, vô. A vida começou a se tornar... Como os antigos diziam... O menino estalava os dedos para tentar lembrar. Sem sal, entende? Isso é porque vocês são mimados demais nessa geração. Pode ser. Mas desde que a rede surgiu, a maioria dos jovens só se preocupa em se exibir para todo mundo. Disse o neto, gesticulando com a mão de um lado para o outro. Eu entendo, garoto. As antigas redes sociais não eram muito diferentes. Me lembro de umas nancinhas vexatórias, fotos superproduzidas, agora uma brigaiada por ponto de popularidade na tal de rede, né? Falou o avô sorrindo, levando a mão à cara. É sim. Respondeu cabeça baixa. Algum problema, garoto? Lembra daquela Maria.x4v13r? Então, nós terminamos. Só porque eu perdi dois pontos de popularidade. O rapaz desviou o olhar. Não dá nem para acreditar nisso, às vezes. É, algumas coisas não mudam. A tecnologia avança, mas os maus hábitos continuam. Um bando de babacas, isso sim. Com todo o perdão da palavra, vovô. Disse com um meio sorriso. Bom, você pode fazer um ritual dos antigos. O que acha? Disse o velho esboçando um sorriso. Me fala, vovô. O que tipo de ritual é esse? Disse um olhar de interesse. Você pega um potão de sorvete e assiste seu filme favorito. Mal não irá fazer. Que eu saiba, as impressoras de comida colocam textura e gosto. Mas os valores nutricionais são os mesmos de uma simples refeição. O jovem deixou escapar uma gagarada. Você é demais, vovô. O imprimir o maior pote de sorvete de menta com chocolate. Enferto de uma coletânea de filmes retrô. Menta com chocolate? Você tem um gosto peculiar, meu jovem. Tive que empuxar. Não é mesmo, velho. E as aulas? Neto, o meu pode não ser popularzão, mas as notas devem estar acima da média. Nem me fala. Também não sei o código aplicado a dois. Mamãe tá ameaçando-me por um contraturno. Disse contorcer na boca. Onde já se viu um rapaz de 16 anos? Que não faz nada na vida, tira uma nota dessa. Falou imitando uma voz fina. Aff, nem sei o que vou fazer. O código aplicado nem ensinava a estudar esse tipo de coisa na minha época. Pois é. As coisas mudam depressa, não é? Bom, tenho que me desconectar. Te vejo mais tarde, vovô. Não tenho vergonha de deixar consciente um velho vagando aqui? Salvar sua consciência na nuvem foi a melhor coisa que a mamãe fez. Até a próxima, velhinha. E se o garoto prestando continência ao velhote? Esse conto tem a narração feita pelo próprio autor e edição de áudio por Gabriel Cardoso. A pequena brincadeira desse conto, na questão da frase do Na Minha Época, que geralmente só quem é muito velho fica falando esse tipo de coisa na minha época, quando eu era mais novo. Nossa, na sua idade eu fazia. E eu quis projetar isso num futuro distante, como que alguém de uma época passada estaria falando, no caso, pro seu neto. Obrigado por ouvir esse conto. Curta, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse áudio de conto.